O futebol você acaba se apegando ao que deu certo, né? Hoje o Flamengo realmente é um clube a ser seguido pela forma que trabalhou e os títulos também que conquistou. Claro que você também procura sempre avaliar o que você, no sentido de material humano, né? Se realmente os atletas conseguem fazer aquilo que você tem em mente no sentido de trabalho. Às vezes alguns atletas têm uma dificuldade maior de assimilar na parte da intensidade, né? Futebol, aí você quando cita alguns clubes, você cita a intensidade pós-perda, né? Perdeu a bola, já tem a marcação e vai por aí, né? Nos treinamentos a gente tem muita intensidade em função da necessidade, né? Acaba também a gente tendo que exigir para se juntar a parte física, lógico, a parte técnica, tática também, mas para poder o atleta se condicionar realmente fisicamente, isso aí é importante. E agora com relação ao jogo, a gente procura fazer no dia a dia os trabalhos de uma forma casada, em função de iniciar com o tipo de trabalho de posse de bola, para o atleta ter essa postura de valorizar um pouco mais a bola. Posteriormente uma marcação, que seria fechar as linhas, isso é uma situação que hoje, quando você não consegue fazer uma marcação pós-perda, você acaba voltando as duas linhas de marcação. Então você faz isso também nos treinamentos, né? E no treinamento você acaba também induzindo os atletas pós-perda à marcação. Então você vai setorizando a intensidade na posta de bola, depois você cobrando os atletas com relação a fechar essas linhas e posteriormente você faz um terceiro trabalho nesse sentido pós-perda. Então é isso aí que a gente vem fazendo com os atletas. Por isso que acaba eles também dando essa noção para vocês em termos de jogo, né? Nós fizemos um trabalho junto com a base, então a gente pediu realmente muita intensidade, os atletas fizeram, os atletas fizeram essa marcação um pouco alta. Isso aí para a gente foi muito importante, esse treino com os meninos, até porque também fisicamente estão bem, estão se preparando para a Copa São Paulo. Então realmente fez com que a gente tivesse uma boa leitura, né? Então isso aí foi importante nesse treinamento, mas é mais ou menos por aí. Eu acho que lógico que nós vamos pensar nos nossos adversários. Nós temos adversários no campeonato piauiense, nós vamos sempre também estar estudando, nós temos outros adversários com característica na Copa Nordeste, porque também temos que estudar esses adversários. e possivelmente a Copa do Brasil, que a gente realmente tem o Bahia pela frente também, da mesma forma. Se a gente vai ter essa mesma atitude no sentido de marcação, é uma forma que eu gosto de jogar. Então os atletas estão no caminho certo quando falam que é uma marcação pós-perda, uma marcação alta. Posteriormente também, se não conseguir, a gente tem que fazer a marcação um pouco mais baixa e depois você poder ter essa bola e jogar. Com relação à contratação, seria o zagueiro, né? Até a última conversa que eu tive com a direção, estava uma coisa bem adiantada, poderia estar chegando e se apresentando até agora. Todos os atletas foram indicações, né? É só para a gente ilustrar um pouco mais. Aqui foi mantida uma base, né? Desse ano ainda, né? Que nós estamos em 19. Foi mantida essa base. Posteriormente, todos os outros atletas, houve sempre uma discussão com relação aos nomes que foram surgindo. Então todos os nomes eu participei normalmente, buscando informações, vendo os vídeos, falando com amigos que conhecem o atleta. Então todo esse processo de montagem de elenco eu participei. Outra pessoa. Amistosos, desde o início a gente sabe da necessidade, da importância que você também observar. A curto prazo a gente sabia que esse início nós teríamos a dificuldade, por isso que a gente elaborou construir alguns amistosos com a própria base da gente, em função até mesmo de pouco treinamento. A gente poderia controlar um pouco mais esse treino amistoso, vamos dizer assim. Mas aí nós temos antecedendo a data da estreia dia 17, colocaríamos aí dois finais de semana, vamos colocar assim, ou meio de semana. Nós também temos que ter essa cautela, né? Porque dia 17 a gente estreia, uma semana antes caberia um amistoso, que seria realmente muito importante pra gente, pra depois a gente ter a semana inteira, né? Então a gente tá estudando realmente esse segundo amistoso, pra que a gente possa estar avaliando o grupo e também dando condição em ritmo de jogo pros jogadores. Você tem a dificuldade natural, né? Hoje aqui nós temos os próximos aqui no Nordeste, o próprio Norte, uma situação assim. Cria-se um pouco da dificuldade pelo início da competição. Todos os clubes que você quer fazer, esse amistoso, ele quer um jogo tanto na casa dele, quanto, né? Então ele quer dois jogos, né? Então isso vem criando a dificuldade pra gente, é nesse sentido. Mas tá se conversando, tá falando, e de repente a gente consiga fazer com que o adversário venha aqui e a gente faça esse jogo aqui mesmo. Obrigado.